Música No expediente inicial desta terça-feira, o deputado Luiz Paulo falou sobre as medidas necessárias para amenizar a crise hídrica no Estado. Primeiro, diminuir os efluentes, isto é, os lançamentos de esgoto no Rio Paraíba do Sul, principalmente de Barra do Piraí para cima, volta redonda, etc, que é Barra do Piraí onde está a barragem. Diminuir as perdas da própria CEDAE, que está na ordem de 40%, dá mais de 18 metros cúbicos por segundo de água. É um volume muito grande. Segundo, reflorestar toda a região onde estão os mananciais e também fazer com que os sistemas das mais diversas represas possam se comunicar entre si. E que haja uma interação muito grande entre Rio e São Paulo, porque as nascentes do Rio Paraíba do Sul estão em São Paulo. Então também tem que haver esse diálogo e as obras têm que falarem entre si. O deputado Jânio Mendes fez um apelo pela aprovação de uma emenda que eleva a comarca de Cabo Frio a especial. A medida permite a manutenção do juiz na cidade. A partir do momento em que a comarca de Cabo Frio passa a ser elevada em trança especial, o juiz do interior ali da cidade de Cabo Frio, ele pode chegar à promoção na carreira ficando lá na cidade de Cabo Frio. Com isso, a gente permite um acompanhamento processual cada vez mais efetivo. A gente permite uma resposta mais eficaz do judiciário à necessidade da política de segurança, porque o juiz conhece a realidade da cidade, sabe da necessidade, da celeridade, da emissão de uma medida que retire de circulação um determinado criminoso. Além de que isso é um reconhecimento pelo tamanho e pela importância que tem a cidade de Cabo Frio. Os parlamentares analisaram mensagem do Ministério Público que iguala o benefício do auxílio moradia do MP ao do Supremo Tribunal Federal. O teto do auxílio moradia vale para todas as classes da carreira dos servidores do MP. O substitutivo foi aprovado e segue para a sanção do governador. O Ministério Público mandou o projeto para casa, dizendo que era 18%, e não até 18%, fixou em 18%. Mas quando chegou aqui na casa, houve uma regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamentou para o Brasil inteiro, dizendo que o auxílio moradia tinha que ser pago no Ministério Público, nos mesmos moldes que é pago no Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, é uns 500 reais a menos do que esses 5.100. Seria 4.700 aproximadamente. Então, a Comissão de Constituição e Justiça fez um substitutivo, tirando os 18% e dizendo que teria que ser igual ao Supremo Tribunal Federal, como regulamentou o Conselho Nacional do Ministério Público. Analisada ainda a mensagem conjunta dos poderes executivos e judiciário, que altera a lei sobre o arquivamento de processos. Com a mudança, os processos transitados em julgado, que não cabem mais recurso, poderão ser arquivados sem prejuízo à apuração das custas, que devem ser cobradas em até cinco anos depois do arquivamento. No caso da existência de dívida, o devedor deverá ser notificado e efetuar o pagamento em até 60 dias. O substitutivo foi aprovado e segue para a sanção do governador. Já o deputado doutor José Luiz Nancy quer tornar obrigatória a calibragem de equipamentos usados na segurança e na saúde. O texto determina que o procedimento deve ser feito por empresas certificadas pela Rede Brasileira de Calibração e fiscalizada pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. Qualquer tipo de aparelho em que vai ser verificado por uma pressão, como os filhos do mamômetro, um aparelho oxímico é muito importante para a vida e para o diagnóstico do paciente. Então, por isso que é importante a gente não errar. As manifestações culturais dentro das estações de trens, metrôs e barcas podem ser regulamentadas. Será responsabilidade das concessionárias que administram os serviços fazer um cadastro dos artistas interessados em se apresentar. As concessionárias também serão responsáveis por definir os horários para as apresentações. Os artistas não poderão cobrar e deverão interromper as apresentações em caso de manifestação dos passageiros. O projeto do deputado André Siciliano recebeu três emendas e volta a ser analisado pelas comissões. É um projeto bacana, um projeto que vem regulamentar as apresentações de manifestações culturais. Também não precisa ser só um cantor ou um poeta. Então, eu acho que vem bem. O projeto saiu de pauta porque recebeu emendas e as emendas é para prevencionar o projeto. A gente espera já na próxima semana que ele possa retornar para que a gente possa votar em segunda discussão definitiva aqui. Os locais de competições esportivas equipados com placares eletrônicos poderão ser obrigados a divulgar uma campanha de combate à exploração sexual. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta da deputada Miriam Rios foi aprovada. Agora, com essa campanha, vai abranger muito mais porque cada estádio, cada local onde vai concentrar os esportistas, um momento de jogos, jogo de futebol, jogo de basquete, o que for, a campanha vai ficar muito mais com visibilidade. E aí, no planel vai aparecer, olha, diz que sem, denuncie, o turismo sexual é crime, não apoie. Então, vai conscientizando as pessoas, vai colocando na cabeça, mesmo aquele que lê e não se preocupa, é uma mensagem subliminar que vai entrando, vai entrando no consciente e um vai passando para o outro. Denuncie, essa é uma campanha nossa para proteger os nossos jovens e as nossas crianças. As agências bancárias poderão ser obrigadas a instalar bloqueador de sinal de celular. É o que pretendem os deputados Luiz Martins e Gilberto Palmares ao alterar a lei que proíbe o uso de celular nos bancos. O projeto foi aprovado. As prefeituras podem ser obrigadas a informar ao Corpo de Bombeiros, sempre que os estabelecimentos comerciais que possuem alvará de funcionamento, mudarem a natureza da atividade para qualquer uma que represente reunião de público. A proposta do deputado Flávio Bolsonaro foi aprovada em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Eu espero que haja realmente essa comunicação porque o próprio Corpo de Bombeiros tem dificuldade em saber que houve alteração para realizar a vistoria necessária para garantir a segurança dos frequentadores. Os veículos com até três anos de fabricação e dentro do período de garantia podem ficar isentos da vistoria anual. O projeto do deputado Gilberto Palmares recebeu uma emenda e retornou às comissões.